E aí, o que você falou dessa vez pro seu marido, hein? Amor, fica tranquila. Eu falei pra ele que eu tô tendo uma reunião no escritório. Ah, tá bom. Então vem. Isso. Fica quento, fica quento. Oi, amor. Oi, amor. Tudo bem? Você vai demorar pra vir pra casa? Não. Eu ainda tô na reunião com os clientes. Ah, tá bom então, meu amor. Então eu tô indo pra casa, tá? Tá bom. Daqui duas horas eu volto. Tá bom, amor. Tchau. Te amo. Tchau. Beijo. Vem do jeito que eu posso. Graças a Deus que eu terminei. Oi, amor. Tô aqui na cozinha. Oi, vida. Como foi seu dia? Foi ótimo. Tá. Morrei de saudade. Ai, amor. Meu dia foi muito bom, mas foi muito estressante. Teve reunião hoje e aqueles contadores suportáveis. Sabe, amor. Meu dia foi tão estressante, foi tão cansativo. Mas você é um homem incrível. Eu ganhei na mega cena mesmo. E aí, meu amor, você sabe, né? Tudo que você precisar, eu tô aqui pra te ajudar. Isso daqui não é nada. Pode subir lá, vai tomar um banho, vai descansar, que daqui a pouco eu subo. Tá bom, amor. Tá bom. Vai, sobe que daqui a pouco eu subo, tá bom? Rodrigão ligando pra Mayara. O que? Amor? Terminei. Por que você tá com essa cara? Eu quero saber. Quem é esse tão de Rodrigão aqui? É meu primo. É meu primo. Fica em paz, amor. Você acha que eu sou besta, Mayara? Aqui na mensagem, ele tá falando que você gostou daquele dia que você ficou dentro do carro. Você acha que eu sou besta, hein? Calma, amor. Eu posso explicar pra você. Você vai me explicar nada não. Você vai embora da minha casa. Vai. Anda. Vai. Anda. Desce logo, Mayara. Vai. Vai. Anda. Vai embora. Vai. Sai fora daqui. Anda. Vai. Amor, deixa eu explicar, por favor. Não, você não vai me explicar nada não. Torce o seu celular e vai embora. Vai. Não, por favor, amor. Amor. Amor.